Um congestionamento a perder de vista Apenas um quarteirão da via foi bloqueado totalmente entre a rua Tibúcio Cavalcante e Nunes Valente Mas para possibilitar os desvios, pelo menos outras quatro ruas tiveram que sofrer alteração no trânsito Na manhã desta segunda-feira, o trecho mais complicado foi no cruzamento com a rua Silva Paulé, na Aldeota Mesmo com os agentes da EMC fazendo controle de tráfego, houve lentidão O transtorno gerou muitas reclamações Muito complicado, a gente tem que se acostumar agora com o novo trânsito Tentando deixar o passageiro ali, como é que deixa? Desde ali do começo da Santos Dumont que a gente está no congestionamento E acha paciência? É, tem que ter paciência Como alternativa à área bloqueada, os condutores que trafegam pela avenida Santos Dumont Devem entrar à direita na rua Silva Paulé, à esquerda na rua Torres Câmara À esquerda novamente na rua Joaquim Nambuco e à direita retornando para a avenida Santos Dumont Outra opção de rota recomendada pela CEINFRA é entrar à esquerda na avenida Barão de Estudarte À direita na rua Pereira Filgueiras À direita novamente na rua Tibúcio Cavalcante À esquerda na rua Marcos Macedo À direita na rua Oswaldo Cruz E à esquerda para retornar à avenida Santos Dumont Já para os veículos que trafegam pela avenida Barão de Estudarte E acessam a Aldeota pela avenida Santos Dumont Eles devem entrar à direita na rua Torres Câmara À esquerda na rua Joaquim Nambuco E à direita para voltar à avenida Santos Dumont 26 linhas de ônibus que trafegavam aqui na avenida Santos Dumont Com destino ao terminal do Papicu tiveram seu itinerário alterado por conta da interdição Pontos de parada temporários foram instalados nas ruas que fazem parte do desvio A maioria dos passageiros ainda estava confusa sobre as mudanças Alguns desceram até antes do ponto de parada de costume para conseguir chegar ao trabalho Entendi nada, que de repente a gente vai passando e vem as construções Só tem que passar no meio para poder chegar onde quer, né? Complicado, porque a gente teve que descer longe para andar isso tudo Não saber como voltar Então está bem complicado aqui a Santos Dumont hoje A avenida Santos Dumont foi bloqueada para dar continuidade Às obras da estação Nunes Valente, no bairro Aldeota Que faz parte da implantação da linha leste do metrô de Fortaleza A linha leste terá 7,3 quilômetros de extensão E vai ligar o centro da cidade ao Papicu Ela é a quarta das cinco previstas no percurso Que terá a Tirol Moura, Chico da Silva Leite, Colégio Militar e Papicu O equipamento será subterrâneo e terá três pavimentos A via só deve ser desbloqueada em 12 meses A via só deve ser desbloqueada em 12 meses